e aí galera do rádio amantes de tecnologia vamos pro vídeo aqui rapidão é pra você aí que ainda não criou coragem de trocar sua pasta térmica ou comprou uma placa nova e não teve coragem de abrir você tem tá de posse da sua pasta térmica vou mostrar como exemplo aqui com a gtx 760 se ela tem backplate ou alguma coisa do gênero você vai precisar desmontar algumas coisinhas a mais nessa daqui não tem eu já estou tirando aqui os quatro parafusos da parte traseira tá é muito simples alguns deles vão vir com o thermal pad então é muito importante você dar uma analisada caso a distância for muito grande você tirar o thermal pad é bom que você compre outro tá porque talvez somente a pasta térmica não encontre não dê a quantidade correta então tá aqui ó nesse vídeo aqui a gente tira os quatro parafusos é uma placa simples é vou mostrar aqui usando a pasta térmica branquinha aquela bem mequetrefe mesmo a mais simplesinha do brasil tá aí pessoal vamos tirar essa parte de cima aqui né aí você vê que toda a parte do dissipador dos coolers né eles se soltam e estão presos aqui por um por um cabo que é praticamente idêntico ao cabo que a gente usa nos coolers de cpu tá ele tem o mesmo sistema de controle pwm com o sistema dos sensores aqui que envia as informações de velocidade e de controle do fã do seu gpu então você vai usar aí o que tiver álcool exocupilico você pode limpar ou usar um papelzinho um paninho né levemente umedecido com álcool ou se você preferir ele de ele seco aonde você precisa passar você tá vendo que eu tô limpando aí a parte do gpu bem em cima aí vou tirar aqui o cabinho né essa parte ali onde tem o núcleo é a parte mais importante sofre um pouquinho para arrancar esse plugzinho aqui mas deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês ó esse núcleo ali tá vocês vão ver do lado as memórias e o núcleo na parte do meio não precisa passar pasta térmica igual tá aí tem pasta térmica em volta eu vou fazer um vídeo rápido então não vou limpar tudo mas onde precisa é somente na parte do meio e tudo que precisa é apenas uma gotinha no meu caso aqui como eu tô com essa pasta térmica que veio nenhum potinho eu não tenho um aplicador não dá pra formar aquela gotinha então aí você coloca apenas quantidade pequena não é pra vim com aquela colher de pedreiro e fazer de conta que está metendo no tijolo é um pouquinho então tome cuidado até ali é só montar de volta com muito cuidado chamar nos nos parafusos de volta e curtir o seu game não se esqueça de plugar galera o cooler tá não vai ficar pior do que tava e aí é perigoso se você estressar sua placa fica de olho na temperatura viu que a temperatura está alta de olho nos sensores volta lá ver se a montagem está correta se não tem alguma folga isso é muito importante terminou de parafusar é só mandar de volta para o computador chamar aquele jogo maroto e se divertir é isso aí galera não se esqueça de fazer principalmente comprar placas usadas da seja do brasil ou seja de fora do brasil obrigado a todos ter assistido esse vídeo chama do like se inscreva no canal é nós